No capítulo de hoje de Amor Perfeito você verá, após Gilda descobrir que Orlando é filho de Virgílio Lopes e roubar as cartas da Maré, a vilã confronta Lucília e a põe contra a parede. Então sem saída, Lucília confessa que deseja a parte do hotel que pertence à sua família e Gilda se revolta. Você está louca? Nunca que eu vou deixar você fazer isso, vai gritar a megera. A prima de Orlando usa sua carta na manga e ameaça contar à polícia que Gilda é a assassina de Leonel. E Gilda abaixa o tom e diz que ela não tem prova nenhuma contra ela, mas Lucília diz que pode testemunhar contra, e depois que começar o processo uma investigação decente, podem descobrir que ela armou para Maré. Então a víbora tem a ideia de um acordo, e promete para a prima de Orlando a gerência do grande hotel Budapeste. A gananciosa da Lucília se empolga, e até brilha os olhos e aceita a proposta, mal ela sabendo que está entrando em uma cilada de Gilda. Enquanto isso no Rio de Janeiro, após Érico revelar seu segredo para Verônica, ele acompanhará a secretária até a porta do quarto e vai agradecer pelos bons momentos da viagem. É um alívio poder ser eu mesmo com você. Adorei essa viagem, as compras que fizemos juntos, os passeios. Mas o melhor de tudo foi me sentir ainda mais próximo de você, falará o advogado. A vida inteira esperei por um homem como você, exatamente como você, vai falar Verônica. Você é a mulher mais apaixonante que eu já conheci. Esperei por essa noite há muito tempo. Já não é de hoje que eu me dei conta que estou apaixonado por você, retribuirá ele, que acabará entrando no quarto e tendo sua primeira noite de amor com a mãe de Júlio. Em seguida aparece o doutor Ítalo, que informa a Maré que o conselho do hospital aprovou a campanha de arrecadação de fundos para construir a maternidade. Empolgada a Maré vai à prefeitura e Cândida e Anselmo anunciam seu total apoio ao projeto, claro que o prefeito de olho na repercussão a favor dele. Orlando depois de pagar as contas de Lucília, vai cobrar a prima do prometido, então para sua surpresa, ela diz que não vai mais testemunhar, e dá uma desculpa esfarrapada, de que tem medo da Gilda e do que ela pode vir a fazer contra ela. Orlando vai embora, furioso com a prima e diz que ela morreu para ele. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de amor perfeito.